Música Você fica de olho em sua postura enquanto dirige? Seja no horário de pico ou em alguma estrada livre, dirigir exige postura. As muitas horas no trânsito são o vilão dos músculos e articulações. Por isso, é preciso fazer ajustes para não sofrer com as dores causadas pelo mau posicionamento. Manter o encosto do veículo longe do volante e o assento longe dos pedais são alguns dos erros cometidos pelos motoristas. E para evitar dores desnecessárias durante a direção, veja algumas dicas de posição correta ao dirigir. Ao entrar no carro, nosso primeiro ajuste vai ser a distância do banco em relação ao volante. Primeira coisa, vamos pisar na embreagem, no caso do carro mecânico, até o final, mantendo nossa coluna bem apoiada e sentir que nossa perna foi até o final, até o assoalho do carro. Com essa distância, a gente vai conseguir imprimir o máximo de força possível em relação ao freio durante uma situação de emergência. Após ter regulado a distância, a gente busca um ângulo de aproximadamente 120 graus aqui no joelho. Depois, vamos ajustar a distância do encosto de coluna. Esse encosto, ele tem que ficar em uma posição de aproximadamente 100 graus em relação ao quadril. Essa angulação. E a coluna totalmente apoiada no encosto, nós vamos buscar estender os braços, mantendo uma posição onde o nosso punho fique por cima do volante. Isso vai nos dar uma condição de também aproximadamente 120 graus no cotovelo e uma posição no volante que a gente chama de posição de 10 e 10. Isso vai nos deixar com total manuseio dos dispositivos do veículo e total segurança tanto de pressão quanto de giro ao fazer uma curva de emergência. Após ter feito isso, nós vamos passar para o ajuste de cabeça. O ajuste de cabeça ideal é onde o centro do encosto de cabeça fica na altura dos seus olhos. Então nós vamos levantar o nosso encosto e observar se ficou a altura ideal dos nossos olhos. O cinto de segurança, ele tem uma resistência de aproximadamente 5 toneladas. Então nós vamos tentar deixar a faixa do cinto de segurança passando sobre estruturas mais rígidas do nosso corpo. Nós vamos pegar esse osso aqui, que é a clavícula, o centro da clavícula e vamos deixar o cinto de segurança passando por cima dela, por toda a caixa torácica e finalizando aqui, logo abaixo desse osso do quadril. Já para aquelas pessoas que passam a maior parte do tempo dirigindo, o fisioterapeuta explica que alguns movimentos simples podem ser feitos quando o carro estiver parado. Nos semáforos, por exemplo, ou mesmo em engarrafamentos. E se o motorista for dirigir por muito tempo, ele sugere parar a cada duas horas e fazer alongamento. Primeiro, usar o volante para apoiar a ponta dos dedos e alongar toda a região anterior do antebraço e dedos. Simplesmente gire as mãos, apoie o dorso da mão no volante e faça agora um alongamento da região posterior do antebraço. Após ser terminado esses alongamentos, a gente pode realizar o alongamento da região cervical, olhando para a perna oposta. Então, primeiro, a gente olha para a perna oposta e puxa a cabeça para um lado. Depois, a gente olha para a outra perna e puxa a cabeça com o braço oposto. Manter a mesma posição por muito tempo é ruim para os músculos, articulações e circulação sanguínea. Mais que um torcicolo ou uma dor nas costas no dia seguinte, ficar muito tempo no trânsito pode agravar outros quadros mais graves. Ao persistirem os sintomas ou a pessoa persistir em dirigir em postura errada, essas dores podem evoluir para patologias mais sérias, cervicalgias, lombalgias, hérnias discais. Persistindo esses sintomas, melhor atitude é procurar o médico e identificar a causa real desses sintomas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho